Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje dia 12 de agosto, quinta-feira, o tema do programa é O Perdão Nos Torna Ainda Mais Irmãos. Mas antes de entrar no tema do programa, quero recordar que hoje celebramos a memória não obrigatória de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela viveu entre o fim do século XVI e a primeira metade do século XVII, na França, tendo-se casado com o Barão de Chantal. Devota, esposa e dedicada mãe, teve seus seis filhos. Joana ficou viúva antes dos 30 anos de idade. Então colocou sua vida espiritual sob a tutela de São Francisco de Sales, dedicando-se às obras de caridade para com os pobres e os doentes. Fruto de seu contato com o santo bispo Anessi, foi a fundadora da Ordem da Visitação. No início do século XVII, Joana faleceu em 1641, após um período de muitos sofrimentos que suportou com muita aceitação e com heroísmo. A paz verdadeira nasce do amor e do perdão dado com alegria e generosidade. Hoje somos convidados pelo Evangelho a perdoar sempre o nosso irmão, se quisermos que Deus, como Pai, perdoe as nossas faltas. E o perdão, quando nós o damos, ele gera alegria, gera paz, não só na pessoa que o recebe, mas esta paz retorna a nós. Por isso, se hoje estiver precisando de oferecer o perdão a alguém, seja generoso, ofereça este perdão. Vai lhe fazer bem? Vai fazer bem às pessoas. Pedro introduz o problema de quantas vezes devemos perdoar nosso irmão, fazendo a pergunta diretamente a Jesus. Bastam sete vezes? Isso equivale a dizer sempre, confira o texto em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e capítulos 19, versículo 1. Interessante notar que, além de estabelecer logo de início que o perdão não é algo a ser medido, não tem medida nem limites, a parábola termina qualificando o perdão, que tem que ser de coração generoso, sincero, para ser aceito por Deus. A chave para a compreensão da parábola é dada pelo próprio rei, que resolve fazer o acerto de contas com seus servos. Aquele que devia uma quantia incalculável e teve toda a sua dívida perdoada, não deveria ter compaixão de seu colega, que lhe devia uma quantia irrisória? Essa é exatamente a nossa situação diante de Deus. Somos agraciados pela bondade de Deus que nos perdoa nossas muitas e repetidas faltas. Justamente por isso devemos revelar e perdoar generosamente os erros de nosso irmão sem guardar mágoas e rancor em nossos corações. A atitude impiedosa do servo sem compaixão chega a nos parecer uma afronta ao próprio Senhor. Pois revela sua ingratidão em relação ao perdão recebido e o fechamento diante das necessidades do irmão. Falando de perdão, diz a conferência de Aparecida O sacramento da reconciliação é o lugar onde o pecador experimenta de modo singular o encontro com Jesus Cristo, que se compadece de nós e nos dá o dom do seu perdão misericordioso, nos faz sentir que o amor é mais forte que o pecado cometido e nos liberta de tudo o que nos impede de permanecer no seu amor. Uma certeza nós temos, Deus nos tratará segundo a medida que tivermos usado para com o nosso irmão. Como discípulos de Jesus, unidos em sua igreja, perceberemos em nossa conversão e serviço dos pobres no resgate da vida. O nosso programa vai chegando ao final, eu desejo encontrá-lo no próximo programa e termino com a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros de vossa misericórdia e concedei-lhes paz e segurança, para que exultando em ação de graças, com alegria vos louvem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.